A AWS tem um serviço que é o FSX, que tu consegue pegar um disco, um volume, e mapear em todos os servidores. E aí, aquele ali vai ser o lugar onde os usuários vão colocar os arquivos. Inclusive, tu pode... Permissionamento e tal. E aí, o servidor de terminal que subir aqui, tu vai conectar esse cara, esse FSX, que então tu tem um disco, um volume compartilhado em todos os remotes das laptops que tu acessar. Porque não tem essa de tu replicar dados entre os servidores, né? A ideia é tu conectar serviços nesses servidores que o dado esteja compartilhado entre eles. Então, o FSX é uma solução pra tu conectar nesses teus servidores aqui do remote desktop.